E aí pessoal, estamos conhecendo hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, vídeo de hoje é um vídeo bem legal e bem diferente Aí geralmente a gente só consegue instalar jogos e aplicativos através daquele padrão Vai lá, baixa o APK, clica em instalar e tem aquela demora e tal Porém no vídeo de hoje eu vou comentar aí de algo que eu já falei antes no canal Ficou um pouco mais popular, está bem mais fácil de acessar E para poder fazer isso eu vou abrir aqui a minha Google Play Store E manda que a minha Google Play Store está atualizada E você pode conferir um pouco mais sobre esse update no vídeo que está aparecendo no card E vamos mostrar para vocês hoje aí como jogar especificamente o Free Fire sem precisar instalar E infelizmente rola um problema Por mais que essa opção possa ser ativada clicando aí no canto na sua Google Play Store Vindo aqui em configurações Descendo um pouco aqui, procurando por Instant Apps Olha só, Google Play Instant Apps E você possa ativar ela aqui Infelizmente ela não vai funcionar para todo mundo Eu não sei ao certo qual é o padrão Porém eu testei aqui no meu K6 Que está com Android 7.1 E ela por mais que seja ativada aqui e tal Quando eu volto ali para a aba de testar Não funciona corretamente Porém eu testei lá no meu Moto E2 E funcionou, tanto é que o gameplay que vocês vão ver foi de lá E eu também testei aqui no Xiaomi do meu irmão Cara, é que é o Xiaomi Redmi Pro 6, se eu não estou enganado Está com Android 9 e lá funcionou Dá para testar também os jogos nesse estilo Como eu falei, eu não sei ao certo como funciona Mas uma vez que você tem essa opção ativada Eu vou deixar na descrição uma lista Com alguns jogos e alguns aplicativos Clicando você pode ir lá e testar esses jogos Sem precisar instalar E eu já comentei um pouco mais sobre isso No vídeo que está aparecendo no card aí agora E bom, o que vocês estão vendo de fundo aí É uma gravação como eu fiz Eu estou reproduzindo ela aqui no meu outro aparelho Para vocês darem uma olhada E muito bem, eu fui lá, pesquisei aqui no caso o Free Fire Nota cara, é que você não vai precisar clicar no link que eu deixei aí Para poder testar Quando você ativar aquela opção, qualquer jogo ou aplicativo Que disponha dessa tecnologia Quando você clicar, vai te mostrar a opção Tanto de instalar, quanto a de testar E eu cliquei ali para poder testar Vai aparecer ali tal que ele está instalando Depois ele vai fazer uma pequena open do jogo E ele faz o carregamento ali Sinceramente, eu vou falar para vocês Que eu nunca joguei Free Fire A primeira vez que eu fui ter contato com o jogo Foi nessa demo aqui, cara Para poder instalar e mostrar para vocês E cara, é bem interessante, mano Aquele dispositivo meu não é muito potente Mesmo assim, o jogo rodou sem problemas Enquanto eu não estava gravando Nesse caso, até gravando Nota que ele nem dá nenhuma travada Nem nada É algo realmente bem legal E você pode pegar e testar o jogo basicamente, cara Os Instant Apps são para isso Você pode ver a mecânica mais ou menos Nota que tem um contador ali no meio Que é de aproximadamente uns 2 minutos E nota que nesse caso aí Eu estou jogando contra bots Se eu ficar parado Eles não tentam mirar nada em específico e tal Eles basicamente ficam parados Para que eu possa atirar neles E eles ficam me dando um dano ali Para tentar meio que mostrar Como o jogo funciona Renderizou o gráfico ali de boa Não tive problema nenhum É algo extremamente legal E especificamente o Free Fire, cara Sabe aproveitar muito bem essa tecnologia Eles delimitam ali algumas mecânicas Para poder mostrar como o jogo funciona Você tem um tempo que vai expirar E você pode tipo Atirar, se movimentar Correr, curar Você consegue ver como é o sistema Tanto para poder atirar Quanto um combate físico Vocês podem notar no gameplay de fundo Que algumas vezes Eu tento matar os caras ali na porrada Mesmo em vez de atirar E funciona E cara, eu gostei pra caramba De como o Free Fire Aplicou essa tecnologia aí Nota que dá para mim pular Agachar, cara Basicamente são mecânicas simples aí Mas você consegue perceber Como o jogo funciona E quando o tempo está acabando Como vocês podem dar uma olhada Aparece a lembuia Tipo, acabou Aparece um anúncio Para você poder baixar O jogo oficial Clicando em download Vai aparecer uma telinha específica Para você poder fazer A instalação do jogo completo Toca uma musiquinha E cara, eu gostei pra caramba De como o Free Fire fez Esse estilo de gameplay aqui Eu acho que todo jogo Todo aplicativo que se propõe A fazer um stand-up aí Um app não instalável Mas que você pode rodar Devia fazer algo nesse estilo, cara Apenas uma panela Enfim, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês Comenta aí se funcionou no seu aparelho Se você está com Android 7 Android 6 Android 9 Sei lá Eu comentei um pouco melhor Sobre versões do Android No vídeo de ontem Vale a pena dar uma conferida Um pouco das mudanças do Android 10 E um concept do Android 11 Recomendo dar uma olhada no vídeo E eu espero que vocês tenham curtido, cara Eu gostei pra caramba Dessa história dos instant apps E legal ver que agora Você tem uma opção direta Na Play Store Para poder habilitar e mexer com ela Embora não funcione E para todo mundo ainda Eu não sei acerto Qual é o critério Mas eu espero que funcione Para vocês aí Galera Se você gostou do vídeo Deixa esse like E se você também não gostou Fica à vontade Deixa o dislike Comenta aqui Que a gente pode estar melhorando Galera Mantenha calma Jogue o jogo Falou E até mais Legendas por TIAGO ANDERSON